NARUTO SHIPUDEN, ULTIMATE NINJA HEROES 3 Fala galera, beleza? A Lay Speed de volta aí, trazendo dessa vez o Naruto Heroes 3 Com o mod Naruto vs Boruto, Ninja Trips, então bora lá Vou lá fazer umas duas ou três lutas E eu vou estar deixando o link do mod na descrição, nos comentários desse vídeo Achando mesmo que eu ia falar na descrição, não, dessa vez não Deixar aqui configurado já, mostrar os personagens que tem Naruto Zumaki, Sakura Haruno, Sai, Kakashi, Neji, Metal Li, Atenten, Rock Li O Shikadai, Aino, Uchouji, Konohamaru, Kiba, Ushino A personagem que eu mais gosto, a Hinata A Kurenai, vamos ver O Indra, muito legal O Kagura A Sara, da filha da Sakura O Jugo O Deidara O Hiruko O Toneri Tobe Itachi Outro personagem que eu curto bastante O... O Dijen O Shin Uchiha Kakuzu Urashiki Momoshiki Kinshiki Akaguya Vamos lá Vamos lá O Shin Kim A Temari O Kankuro A Vó Tio Capitão Yamato A Hanabi Outro personagem que eu curto bastante A Tsunade também é outra O Momoshiki Inojin Orochimaru Mitsuki Ó, o Mitsuki em outra versão Agora eu não consegui entender muito bem a versão dele Mas eu vou descobrir que eu tô vendo o Boruto Naruto Zumaki Hokage Sasuke Uchi, outro personagem que eu acho muito da hora O Borutin Boruto E o Kawaki Tá Vamos ver Fazer uma luta com o Naruto Naruto e... Deixa eu ver com quem Ah, bora ir com o Toneri Não Não, melhor Eu vou ir contra o Tobe Ó, por aqui 10 Gigante Razenda Deixa eu trocar aqui Pode ser A Konoha Aham Tem bastante lugar Então vamos lá Bora Naruto contra Tobe É, eu já fiz um vídeo já mostrando já um mod Só que foi do... Só que foi do... Do Storm Não, do Storm Do Naruto Impact Né, que foi o mod do Storm 3 E agora trazendo Esse outro aqui também Que é o do Heroes 3 Que é muito bacana também esse jogo Da hora pra caramba Então vamos lá Bora derrotar o Tobe aqui Ou O Madara, né É, não o Madara que a gente conhece Tem um outro Madara Calma aí, Naruto Tá certo Lá vai Gigante Razenda Boa Caraca Lembrando que eu vou dar... Eu vou estar deixando o link do... Do jogo E o do mod nos comentários E o do mod nos comentários Vamos lá Boa Boa Oi Vamos ver O que que vai rolar, hein Olha o Razen Shuriken Olha o Razen Shuriken Já era, detonou 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 o Tobe Beleza Naruto Uzumaki Perfeito Perfeito Ó, um S Mais um S Beleza Bora fazer mais uma batalha Vamos ver Vamos ver Vou ir com a Rinata Vamos ver Ah, quanto tonelho Deixa eu ver aqui uma coisa Ah, pode deixar do jeito que tá mesmo Não tem problema não Beleza Pode ser aqui Bora lá então Minata contra Toneri Cara, esse mod é muito bacana, véi Então, pra você que gosta de Naruto Baixe esse mod É bom pra caramba Em breve vou trazer mais Eu vou trazer mais mods É que assim É... Como esses vídeos de gameplay parou um pouquinho Só um pouquinho, né Deu comentando Que agora eu tô trabalhando e tal E cara, tá sendo difícil de gravar ultimamente Mais breve vou tentar voltar um pouco mais ativo pro canal Que agora eu tô... Um pouquinho enrolado Mas vamos ver o que vai rolar Vamos lá Vamos lá, Rinata Eu não sei indo o dia certo Mas em breve eu vou começar uma nova série Uma série... No meu canal Em breve eu só não sei quando Mas eu vou começar Beleza Biaco ganativo Boa, Rinata Beleza Beleza Boa Vamos ver se vai detonar E detonou Beleza 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 moleque Detonou Toneri derrotado Beleza 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 Oi O Kawaki Deixa eu ver aqui uma coisa Inscrecia Beleza 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 Vai rolar aqui, né? Hum... Lugar da briga? Pode ser aqui, então, no esconderijo do Orochimaru. Então vamos lá, hein? Jogar com o Borutinho, aí encerra o vídeo. É que aqui eu mudei, né? Na verdade, o... O... Mudei aqui, na verdade, o ninjutsu dele. Firestyle! Firebolt 2-2! Firebolt 2-2! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Ai, não, mano! é boa e vamos lá pode vir boa ai mano errei merda não tem problema vamos ver se vai detonar detonou ainda cagar não vai detonou é o bito tirro aí no caso do 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 boroto é o obito aqui né beleza mas ficou igualzinho é a textura com os jutsus mais ou menos bom mas vou encerrando então o vídeo por aqui foi mais pra mostrar esse mod aí pra vocês lembrando que vai estar nos comentários está pra vocês irem lá baixar tanto é baixar em um jogo ea textura beleza então obrigado a todos por terem assistido não se esqueçam de se inscrever no canal de ativar o sininho das notificações que eu ainda vou tentar voltar um pouquinho mais estamos com 78 inscritos né rumo aos 80 e rumo aos 100 você está chegando galera falta pouco vamos lá velho vamos lá quanto com a ajuda de vocês o canal se fortalecer continuar crescendo mais ainda beleza então é isso não esqueça de ver os outros vídeos que eu já fiz né que eu tenho certeza que vocês vão curtir alguns tanto de naruto quanto de outros mas confere no canal vocês vão curtir bastante os vídeos que eu tenho a oferecer pra vocês beleza então obrigado a todos por terem assistido um abraço e falou e aí